Tem dias que eu acordo meio estranho As flores brilham quando eu as apanho E o sol me bate de um jeito novo Lá fora o mundo é tão perigoso Depois daquele morro tem um rio E pelo rio vai seguindo meu rebanho Não ia lá, tinha medo, tinha frio Agora eu entro no riacho e tomo banho E assim nós vamos indo pouco a pouco Rio abaixo a correnteza nos levando E a vida faz com que eu me sinta meio louco E eu vou nadando, vou nadando, vou nadando Rio abaixo Tem que nadar com a multidão Rio abaixo, olha o ladrão O cidadão e o figurão Rio abaixo, alô João Tem que nadar com a multidão Rio abaixo, pro oceano Tem que nadar pro oceano Tem dias que eu acordo meio estranho As flores brilham quando eu as apanho E o sol me bate de um jeito novo Lá fora o mundo é tão perigoso Depois daquele morro tem um rio E pelo rio vai seguindo meu rebanho Não ia lá, tinha medo, tinha frio Agora eu entro no riacho e tomo banho E assim nós vamos indo pouco a pouco Rio abaixo a correnteza nos levando E a vida faz com que eu me sinta meio louco Eu vou nadando, vou nadando, vou nadando Rio abaixo Tem que nadar com a multidão Rio abaixo, olha o ladrão O cidadão e o figurão Rio abaixo, alô João Tem que nadar com a multidão Rio abaixo, o oceano Tem que nadar com a multidão O oceano, o oceano, o oceano, o oceano, o oceano Rio abaixo é o rio do rebanho O oceano, o oceano, o oceano